Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu louço, eu sou o Caio Nobre Meus amigos, vamos para mais um vídeo de Street Fighter 6 nesse canal da Delicioso Sim galera, mais gameplays cabulosos aí do nosso querido Justin Wong Que nós já trouxemos aqui um vídeo dele jogando contra outros jogadores Foram partidas muito legais e agora rapaz, ele aceitou o desafio E enfrentou a CPU nível máximo do Street Fighter 6 Que muita gente que está testando o jogo aí nessa versão beta e tudo mais Nas builds que eles estão levando para o evento Eles estão dizendo que está muito intenso as paradas com a CPU Então a gente vai conferir esses gameplays aqui para vocês verem E eu também no que que deu esse negócio aqui com o Justin Wong Então já deixa seu like e não se inscreve no canal e ativa o sininho Para não apena a notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, se vocês não recebem os nossos vídeos E não se esqueçam da Brasil Game Show 2022 que está chegando E meus amigos, vai acontecer entre os dias 6 e 12 de outubro Nós do Meia Lua estaremos lá todos os dias para dar um abraço em você, querido inscrito E está rolando sorteio de ingressos da Brasil Game Show aí, galera Nas nossas lives que acontecem por volta de 7, 7 e meia da noite Então, se você quiser ter a chance de ganhar o ingresso É só acompanhar as nossas lives porque está acabando Então contamos aí com a presença de todos vocês, vai ser muito da hora E vamos lá, pessoal, trocar nossa tela aqui Esses desafios contra a CPU, meu amigo Nossa senhora, o barato vai ser louco Aqui ele vai reiniciar para poder fazer mais algumas lutas Essas primeiras foram contra o Ken Agora ele deve fazer mais algumas talvez com outros personagens mesmo, né Eu não cheguei a ver as lutas justamente para poder ter a primeira reação junto com vocês, entendeu Então assim, eu estou vendo pela primeira vez também essas lutas que ele está fazendo contra a CPU Ó, ele pegou o Ken, se bem que ele é o Player 2, né Tá, beleza, Ken contra Ken Dá uma olhada ali no controle clássico Selecionou ali as roupinhas De buenas Show de bola, ó Vamos lá Mais um Mirror Match aí acontecendo Começando aí a lutinha Justin Wong já consegue um belo Hadouk Ele interceptando um avanço da CPU CPU vai pulando igual um sapo ali para tudo que é lado Consegue um excelente combo ali com o Tatsu Forte Já coloca a CPU no canto Vai tentando aquela pressão Tomou pulo neutro ali com o Tatsu E shoryuken de fogo Para poder sair do canto ali a CPU Justin Wong é uma situação complicadíssima agora, hein, mano Porque começou a reação da CPU e o bicho pega Ó, trabalhando ali nos futzes Conseguiu um excelente Confirm ali Com o Drive Rush E um combate Caramba, esse combo do Ken, mano Olha aí Nossa Senhora, velho Conseguiu o dash do Ken ali com um golpe forte E já emendou um Super Art nível 1 Para poder fechar essa partida Hum... CPU cabulosa Está dando para o Justin Wong não, mano E o Justin Wong joga para caralho Você sabe muito bem disso, né, velho Ó, já conseguiu interceptar ali o pulo Mandou aquele Drive Impact ali Tomou e vai levar um combaço, irmão Mais 6 hits ali Burnout por parte do Justin Wong Na situação complicadíssima No canto também Sendo pressionado Vai tentando umas bicas muito loucas ali Para poder tentar afastar a CPU E esperar sua barra de Drive voltar Conseguiu um excelente Drive Rush Enganou o Justin Wong com golpe baixo Mais um Shoryuken colocando ali no canto A garrãozinha ali no canto acontecendo também Olha a pressão da CPU acontecendo mais uma vez Interceptou ali a voadora do Justin Wong Com chute Itatsu tenta sair de todo jeito ali Conseguiu recuperar a barra de Drive Bem no momento que ele tomou um golpe baixo Para poder selar mais uma partida para a CPU É Barata louca, irmão Ó, colocando o CPU level 8 do Gael Para nós olharmos aqui como é que é o personagem A gente tinha visto, inclusive Tem vídeo, pessoal, da movie list completa do Gael Aqui no canal, se vocês não tiverem visto ainda A gente analisando os golpes, tudo certinho E o bicho está cabuloso O Gael Muito cabuloso Ó, começando aí mais uma partidinha Mandou aquele Hadouken Gael esperto ali pulando Interceptou o chute ali do Justin Wong no ar Mandou aquele agarrãozinho Sonic Boom trabalhando Drive Rush ali que não deu nada Mais um Sonic Boom Já vai mandando o Sonic Boons ali Amplificado ali agora Controlando espaço de longe Daquele zoningzinho maroto, né Do Gael, que é muito forte Passou para o outro lado ali Tentou aproveitar o Justin Wong Não conseguiu a conversão Tomou um Somersault Do nosso querido Gael ali, rapaz Antiaéreo Ou então Gillette para os íntimos Ó, mandou ali aquele Sonic Boom Com o timing perfeito Vocês viram que ele deu uma Que ele estava com outro Sonic Boom, né Junto ali no negócio Conseguiu uma excelente conversão ali agora O Justin Wong com Drive Rush O Flying Kick amplificado Que deu uma finalização com o Shoryuken Mas a CPU não deixa barato E já sela mais um round Vocês viram que ele fez um combo Mandando o Sonic Boom Com o timing correto, né Se a gente faz o Sonic Boom Por exemplo, segura para trás Aperta para frente Junto com o botão de soco Ele manda um Sonic Boom Perfeito, vamos dizer assim Vamos chamar dessa forma E aí Ele deixa o personagem preso Na animação por mais tempo E ele consegue emendar Mais combos o Gael É muito doido isso Já conseguiu ali Um agarrão em cima Do Drive Parry da CPU Já vai botando aquela pressão absurda Justin Wong Mostrando uma bela reação ali Botando a pressão na CPU no canto Drive Impact extremamente defendido E vai ser punido agora Nossa, não puniu Caramba Olha aí a oportunidade de Justin Wong Que acaba levando a primeira partida Contra a CPU Rapaz CPU vacilou ali, mano Acho que eles tentaram Um Drive Parry E soltaram bem na hora E o Justin Wong aproveitou Tomou um Super Art ali Nível 1 Ó Antiaéreo ali acontecendo Sonic Boom por parte do Gael Consegue aquele Drive Rush Chute invertido ali Chute também afastando Um pouquinho para trás Justin Wong com um belo agarrão Poder colocar a CPU no canto Vai tentar aproveitar a oportunidade ali Tenta um cross-up o Gael Mas não consegue Ó, golpezinho baixo com o Hadouken Vai só observando ali a CPU Esperando o momento certo Agachado Esperando poder fazer o seu Sonic Booms Justin Wong vai tentando Botar aquela pressão Se afasta um pouquinho Poder trabalhar o zoning Vai utilizando o Sonic Blade ali Nosso querido Gael Rapaz Poder fazer aquele Impedir, né Os projetos do Ken No caso E acaba levando um combaço Com o Super Art nível 1 Partida extremamente disputada Aí em Gael Vai se aproximando Justin Wong se afastando Esperando uma oportunidade É interceptado com o agarrão aéreo Do Gael Vai lá trabalhando Nos seus Sonic Booms Consegue um excelente Pula do... Olha só, mano A CPU não completou o combo Estou... Estou impressionado com isso Mas ele foi interceptado no ar E tomou um quebra-costela ali, mano Quebra-coluna Vamos lá Olha aí, ó Sonic Boom perfeito Mais um Sonic Boom ali acontecendo Vai que só controlando espaço Flying Kick ali Do nosso querido Ken Vamos lá Trabalhou ali nos combinhos Com o chute fraco Tentou um Jirai Kick Mas não completou Jirai Kick com o chute forte Ele quase foi punido Sonic Blade ali Drive Parry acontecendo Também por parte da CPU Justin Wong Tenta infiltrar ali Penetrar na defesa do Gael Mas não consegue Conseguiu um chute baixo ali Soquinhos com o Sonic Boom Afastando o Ken Sonic Boom perfeito ali Tatsu de fogo ali Rapaz, ó Acontecendo Foi de fogo? Eu nem reparei direito no efeito Vamos lá Os personagens ali Eles estão se estudando Bastante nesse momento Sem tantas ofensivas Sem muita pressão CPU vai fazendo O que ela faz de melhor ali Conseguiu um Sonic Blade Com o Sonic Boom ali Rapaz, que absorve Qualquer tipo de projétil Sonic Blade ali Pra controlar espaço Muito esperto Justin Wong Mas não consegue o pulo E olha só o conforme Com o Somersault ali Do Gael Por parte da CPU, hein, mano Vai só se aproximando Justin Wong Vai se afastando Vai se colocando no canto Situação complicada Consegue um excelente Drive Rush Com o combaço ali do Ken Mas não consegue Amplificar o Flying Kick Poder finalizar com o Shoryuken Mas ainda assim Belo combo Sonic Blade acontecendo Poder impedir os projéteis Eu tô falando, cara Esse Sonic Blade do Gael É cabuloso Vai ser intenso isso, cara E o Justin Wong Consegue um belo chute baixo Ali, rapaz Pra poder fechar O primeiro round Pra ele Olha aí, rapaz Muito bom, muito bom Essas partidas Estão extremamente escutadas, viu Conseguiu ali Um Sonic Boom Drive Impact Defendido pelo Justin Wong Conseguiu ali Um avanço Com Drive Rush Vamos ver Conseguiu um Hadoukenzão ali Defendendo super bem a CPU Passou direto o Submersault Agora o nosso querido Justin Wong aproveita a oportunidade Olha esse mega combo do Ken Com Super Art nível 3 Que acaba não pegando completamente Mas pelo menos pegou Uma beirada ali, né Poder arrancar um pouco mais de HP Consegue um excelente agarrão Burnout ali da barra de drive Do nosso querido Justin Wong Vai tentando aproveitar essa pressão E essa vantagem extrema de vida Mandando as bicas ali Tentando burlar o NRG da CPU ali Com aquelas bicas E consegue um belo Hadoukenzão Em cima do Drive Rush do Gaio E fecha a luta O Justin Wong Está se acostumando, hein Cara, CPUs Está se acostumando As primeiras três lutas Que a gente viu Ele foi evaporado Pela CPU Mas nessas aqui agora Nessa agora, no caso, né Mandou super, super bem, mano Vamos só dar mais uma avançada Aqui pra gente poder andar Um pouco mais rápido no vídeo, pessoal Ah, essa daqui, ó Vamos mais essa aqui Poder fechar, galera Se vocês estiverem curtindo, pessoal Essas lutas contra a CPU Pro vídeo não ficar muito grande também, né A gente vai encerrar logo mais Deixa aqui embaixo Pra gente poder trazer a parte dois Dessas lutas do Justin Wong Contra a CPU Que está muito da hora Vamos lá Kimberley agora de CPU Contra o Justin Wong Jogando de Ken Consegue ali um Tatsu Amplificado da CPU Poder colocar o Justin Wong No canto Excelente cross-up ali Que o Justin Wong Não conseguiu defender Aquele agarrão característico Do Gaio ali acontecendo E olha só a Kimberley, mano Poucos combos ali Olha o HP do Ken Como é que já está Hum, conseguiu um Drive Impact Ali em cima do Hit Do Justin Wong E olha só o combão Acontecendo com o agarrão ali Característico do Gaio Do Bushiro Olha aí O excelente combo ali Do Justin Wong Com Tatsu forte A poder colocar a Kimberley No canto Mas sai Nossa Vocês viram esse pulinho Da Kimberley Quando ela deu a cambolhota Ela já passou Para o outro lado, velho Caraca Que recursos em vão Hein, dessa menina Na moral Consegue ali um antiaéreo Com Tatsu Já manda ali As suas latinhas de spray De armadilha Consegue um teleporte Muito louco De spray ali também E já manda Um Super Art nível 3 Para poder dar aquela Machucada No lourinho, rapaz Hum Nossa senhora Olha só O HP do Ken Na situação Como é que já está O negócio Já consegue um Shoryuk Ali no canto Olha a música Tocando ferozmente Ali na Kimberley Depois do seu Super Art Nível 3 Inclusive O pessoal falou comigo mesmo Desse Super Art Nível 3 dela E ela ficar com as suas músicas Assim que parecem Dá um leve boost De alguma forma Nela Excelente combo Com Super Art Nível 3 No caso Critical Art Porque o HP dele está acabando Excelente combaço Com um soco na cara Pum Nossa senhora Muito lindo Muito lindo Cara Excelente gameplay Ele agora Por parte do Justin Wong Mas a CPU Acaba levando A melhor Meus amigos E assim Vamos encerrando aqui Agora pessoal Para o vídeo não ficar muito longo Também Mas olha Eu preciso comentar Uma coisa rapidinho Sobre a Kimberley Vocês viram que ela tem Alguns artifícios interessantes Ali no gameplay dela Principalmente Aquele avanço Que ela faz Deixa eu só voltar Nossa música aqui Aquele avanço Que ela faz ali No personagem E aí Quando ela pula Dá a voadora Em cima do personagem Ali E passa para o outro lado Ela dá aquela cambolhotinha Vocês viram que ela Dá meio que Ela dá meio que Ela dá um cross up Porque cross up Normalmente A gente acontece Com um pulo normal Que a gente passa Para o outro lado Com a voadora E tal No caso dela não Esse avanço dela E essa cambolhotinha Em cima do personagem É passível de cross up Mano Cabuloso Cabuloso Então Deixa aqui embaixo Agora nos comentários O que vocês acharam Desses novos gameplays Do Justin Wong Enfrentando a CPU Não deu Para o nosso querido Justin Mas ele jogou super bem Se adaptando ao gameplay Da CPU também Eu vou adorar Meus comentários de todos Vou ficando por aqui Um beijo Para todo mundo E até mais E fuemos Meus amigos